E aí gente, hoje muito rápido vou mostrar pra vocês como espelhar a tela do smartphone nessa tv aqui É muito fácil e muito prático, então sem perder tempo vamos aqui em entrada E vamos clicar em guia de conexões Depois smartphone E vamos selecionar permitir aqui o dispositivo Você vai aqui achar o dispositivo que está na lista Aqui por exemplo o meu Zenfone 5 O meu já está aqui permitido E vamos para o próximo passo no celular Então gente, depois de a gente permitir lá na tv Permitir o celular Você vai vir aqui agora no celular Vou clicar em configurações E aqui no meu que está no Android 9 Lembrando que eu tenho o Zenfone 5 aqui no momento Eu vou clicar em dispositivos conectados Então vou vir em transmitir E aqui vai estar aparecendo a lista da tv Olha só Tem duas tvs aqui próximo Aí o celular fez a leitura No caso aqui como eu vou configurar na Samsung Eu vou clicar em cima da Samsung E pronto está feito Você já tem aí o seu telefone espelhado na sua smart tv Lembrando aí que é recomendável você estar usando a mesma rede Ok Então é isso gente Mais uma dica rápida aí dessa tv Também para quem gosta de espelhar o celular na tela da tv Muito fácil Sem precisar baixar nenhum aplicativo Ficamos por aqui hoje Em breve com mais vídeos Muito obrigado àqueles que se inscreveram aí E os que não se inscreveram Se quiserem se inscrever A gente agradece Até o próximo vídeo Tchau Tchau